Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, atenção em mim, não compre fundos imobiliários antes de saber tudo isso que eu vou falar nesse vídeo, tá certo? Tem informações importantes, tem muito investidor falando que não vai mais comprar porque tá caro, realmente tiveram fundos que decolaram, foram muito bem, valorizaram. Desde o dia 1º de abril a gente viu sim, fundos imobiliários subindo, índice fixo subindo e a gente comentou aqui no canal, não foi por falta de aviso. Eu falei, gente, vai ter fundo que vai subir daqui a pouquinho, não vai mais estar tão barato. Foi o caso, por exemplo, do HGRE11, eu falei aqui várias vezes de laje que eu tava comprando, esse fundo tava com quase 30% de desconto, fundo excelente e eu avisei, mas já não tá mais com esse desconto. Então, será que a hora de comprar fundo, será que tá na hora de parar, será que eu encho mais meu carrinho? Vamos comentar disso até o final pra você entender melhor. Agora, antes de mais nada, a gente tem que falar do cenário. Porque a Bolsa de Valores, o cenário é muito importante pra gente saber o que vai acontecer com a Bolsa de Valores, né? Isso, os imobiliários estão listados na Bolsa de Valores. Então, será que tem FIIs compensando ainda? Qual a expectativa que a gente tem? O que a gente tá vendo, né? Primeiro ponto é o arcabouço fiscal, isso trouxe uma tranquilidade pro mercado. É dos melhores? É o melhor possível? Não, pessoal, não é o melhor possível. Mas já traz uma clareia ali, a ideia de quanto que vai ter de gasto público. Porque a gente quer saber, o Brasil vai se endividar? Quanto que, de repente, vai ter de gasto público? A gente sabe que esse governo agora é um governo que faz mais assistencialismo. E isso era uma preocupação grande que a gente tinha. Se não estou no teto, tem gasto excessivo. A gente não sabe. Então, primeiro ponto, arcabouço fiscal, dá uma clareada. A reforma tributária que vem agora sendo comentada é das melhores? Na minha opinião, tem que estudar muito. Tem muita coisa a ver ali. Só que também dá uma clareada. Ainda falta passar pelo Senado. Tem outro ponto, essas reformas não vieram de agora. Ah, muita gente fala. Ah, então aí, ó, a Bolsa tá subindo, dó, caindo e faz o L. Não, pessoal, isso não tem nada a ver com o governo atual. Tá legal? Não importa o que você votou ou deixou de votar. Isso tem a ver com lá atrás. O Michel Temer já falava dessas reformas. Aí depois veio o governo Dilma, que infelizmente não foi nada positivo. E aí continua se debatendo sobre isso. Então, arcabouço, reforma. E aí a gente vê o quê? A inflação recuando, tá certo? E é nesse momento que sim, o Banco Central pode falar. Opa, vou avaliar. Dá pra diminuir a taxa de juros? Quem sabe sobre isso é o campus neto. Não adianta ficar batendo na porta, lavando a rua. Não adianta. O campus neto sabe, ele entende, fez uma boa gestão. Na minha opinião, o Paulo Guedes também fez uma boa gestão. Então, agora ele vai poder dar uma recuada ali na taxa Selic. Já é previsto, pra esse semestre, próximo pra agosto. Porque a inflação vem, controla e a taxa Selic cai. Quando a taxa Selic cai, quando ela recua, o que acontece? Isso favorece a economia. Isso favorece o consumo. Favorece, na minha opinião, o setor varejo. A Bolsa sobe e a expectativa é positiva quando a taxa de juros cai. Claro, com controle, sabendo o que tá fazendo ali, certo? A Bolsa de Valores, ela precifica o futuro. Ela não precifica o passado. Ela não precifica o agora. Ela precifica lá na frente. Opa, a economia vai melhorar. Opa, a taxa de juros vai cair. Vai melhorar as empresas. Vai trazer benefício. Então, a Bolsa sobe. Como que eu vejo isso? Pode bater 130 mil pontos? Pode. A Bolsa pode voar até fim do ano? Sim, e eu acredito que vai. Se dois pontos não tiver nenhum problema, que felizmente não vai ter, né, de pandemia, enfim, não vai ter, e a gente ora pra isso. Ou se o governo não meter os dedos aí, não falar alguma coisa, não falar uma abobrinha muito grande. Então, aí a Bolsa sobe. Agora, os gestores, muitos fundos, são fundos o quê? Atrelados ao IPCA. Atrelados ao CDI, principalmente os fundos de papel. Carol, esses fundos vão derrapar? Eles vão despencar? Veja, a tendência é que sim, que eles recuem a rentabilidade, porque a rentabilidade está atrelada ao CDI, que tendencia a cair com a queda da Selic, e a IPCA, que é a inflação, que também tendencia a cair. E esses fundos estão atrelados a isso, a essa taxa. Só que os gestores já se mexem, porque o que eles estão fazendo? Os títulos dos fundos, muitas vezes, são pós-fixados, tá certo? O que eles já estão fazendo e já estão vendo? Os gestores não são nada mobos, já estão pegando alguns pré-fixados, porque eles sabem que a taxa agora ainda está alta, tá certo? Pô, a taxa ainda está 13,75, o pré-fixo aqui, que eu já sei que a taxa vai cair lá. Então, os gestores sabem movimentar, e os fundos vão continuar sendo atrativos, tá legal? Não se preocupe com isso, claro que a gente tem fundos favoráveis, agora nesse momento, claro que tem fundos melhores, mas não se preocupem, os fundos não vão morrer, os fundos de papel não vão despencar, não vão deixar de existir por causa disso, tá legal, pessoal? Não se desesperem. Agora, teve fundo que já se valorizou mais de 20%, isso é fato, mais de 20%, e aí você não vai ficar aí, né, girando, vai pra lá, vai pra cá na carteira, ah, subiu 20%, eu vou vender, vou comprar um que está em queda. Não faz isso, por quê? Gente, eu sou brava? Sim, porque eu quero o seu bem. A maioria dos investidores que ficam nesse pra lá e pra cá erram, erram, porque o cara vai lá, compra um que está, valorizou 20%, ah, já deu um lucro aqui grande, e vende. Calma, calma, mantenha calma, respira, deixa lá na carteira, deixa lá pra ganhar dividendos, deixa valorizar o fundo, tá bom, gente? Agora, vamos falar um pouquinho aqui, bota essa imagem aí na tela, pra gente ver, olha o movimento que a gente vê dos fundos imobiliários, veja, já subiu aí 12,84%, olha lá o pico que a gente vê, né, a gente viu aqui dezembro de 2022, aqui março, né, uma queda na linha verde, e veja agora como já subiu, como faz, né, um movimento pra cima, a gente tá vendo aqui, principalmente em abril, aqui, primeiro de abril, a gente já vê uma subida, e foi o que eu falei, importante, motivos de subida, eu falei, arcabouço fiscal, isso é importante, não é o melhor do mundo, mas dá pra saber pelo menos uma previsão ali de gasto, não vai gastar com incentivo à política social em excesso, e inflação em queda, tá, gente? E aí, sobe o índice IFIX e também o índice, como a gente tá vendo, o Ibovespa. Agora, quais são os principais setores que se valorizaram? Nós temos aqui também, põe pra mim essa imagem na tela, por favor, olha lá o que a gente vê, né, a gente vê aqui, ó, retorno médio, as agências, né, bancárias, tem um fundo ali, 23,26%, shoppings, como eu falei, a gente vê aqui 18,56%, FOF, 15,80%, então aqui a gente vê por segmento, logística, 12,51%, a gente consegue ver, olha aí, as lajes ainda tão aqui, já se valorizaram, mas tá em 9,78%, a gente vê aqui a lista completa dos que mais se valorizaram, tá legal? E agora, dá pra crescer mais? Tem FII com desconto? Tem, tem FII com desconto, tá, gente? Tem FII que ainda vai subir, tem FII que dá pra valorizar. Agora, nesse próximo, nessa próxima imagem, a gente vai ver o quê? Os maiores, né, as maiores altas, põe aí pra mim, as maiores altas dos fundos imobiliários aí no primeiro semestre, então veja, logística cresceu bastante, aqui 24,09%, BRCO11, a gente aqui, ó, o primeiro que a gente vê já é um de lajes, olha lá, teve uma valorização de 37,06%, então a gente vê aqui os que mais se valorizaram, e agora vamos ver os de baixa valorização, põe pra mim aí, nessa outra imagem, o que a gente vê aqui é o TOR de caiu 47,82%, passou um momento de inadimplência, ali dos papéis, o VSLAD, a gente falou muito sobre eles, caiu 43,11%, o HCTR também, que é de papel, olha lá, 38,09%, né, a gente viu o quê? Volta pra cá, fundo de papel caiu, derrapou, por quê? A gente teve inadimplência, tá pessoal? A gente sabe que são de dívidas, ou seja, são dívidas ali que, né, as construtoras têm que honrar, e aí o que que acontece? Não conseguem honrar juros altos e fiquem inadimplência, isso prejudica, claro, cai ali a rentabilidade do fundo, tá legal? Agora, nós temos, na minha visão, ainda fundos que podem se valorizar, fundos que apanharam, apanharam muito e estão descontados, e quais são, em que segmento, em que setor? Na minha opinião, lajes, ainda tem laje barata, tá legal? E shoppings, tem shoppings ainda que estão voltando, a gente vai ver um aquecimento de economia, continua sendo shopping, vai aumentar ali, né, as pessoas indo no shopping comprando nesse semestre, na minha opinião, cai a taxa de juros, favorece o consumo. Agora, veja o que eu vou falar, lajes, por que que lajes apanham muito? Primeiro de tudo, Renan, eu já vou falar aqui, home office não é trabalho, só vai, mas por que que você trabalha? Trabalho com home office? Não, você faz algum trabalho home office, pô, eu trabalho, eu sou arquiteto, mas eu trabalho home office, dando um exemplo, tá legal, pessoal? Então, não é, ah, eu trabalho, meu trabalho é home office, não, você trabalha alguma coisa, porque eu vejo um monte de gente falar, o que que você trabalha? Eu trabalho home office, e não vai ficar pra sempre, não ia ficar pra sempre, eu falava isso, porque a gente precisa do contato humano, a gente precisa que as equipes estejam juntas, a gente precisa ver as pessoas falar, então, não é pra sempre, eu falava isso, e as lajes agora subindo, se favorecendo, principalmente lajes que são bem posicionadas. Então, na minha opinião, laje e shopping ainda tem fundo descontado, fundo bom, por que? Porque apanhou muito, tá legal, gente? Vamos dar uma olhada aqui nesse nosso novo imagem, olha a expectativa de melhora pro setor, graças a Deus, olha ali, grau de confiança, a gente tem aqui, né, esse gráfico que é muito bacana, setor consolidado, olha ali, né, muito otimista, otimista, a gente vê aqui, ó, shopping, tá otimista, a gente vê aqui, logística, também otimista, a gente vê aqui, CRI, né, um pouco menos otimista, mas também não tá ruim, então a gente vê aqui, pessoal, olha lá, né, o grau de confiança, a gente vê, shopping, logística, muito bem, né, o mercado vendo com bons olhos, tá legal? Volta pra cá, uma pergunta que vocês me fazem muito, taxação de dividendo, cara, ó, essa reforma tributária agora, vai taxar dividendo no fundo imobiliário? Meus amores, eu não vejo isso nesse cenário de curto prazo, até porque eu acho que essa reforma ainda tem muita coisa pra rolar, pra ver, pra verificar e ser aprovada, eu não vejo isso como um problema, não vejo isso como, ah, não vou mais investir no fundo imobiliário, meus dividendos vão ser taxados. Ainda bem que existem aqui investidores como vocês, eles, educadores financeiros, né, economistas, pessoas comuns que estão ajudando, incentivando o brasileiro a investir e fazendo com que o brasileiro entenda que está na hora de sair de produtos ruins de bancos, está na hora sim de investir na Bolsa, está na hora sim de investir em fundo imobiliário, está mais do que na hora e tem muitos investidores, a gente tem 1% ainda, tem muito que crescer, tem muito espaço pra crescer, pra investir, mas ainda bem que temos nós aqui unidos pra ajudar, pra trazer conteúdo, conteúdo bom, gratuito, pra que as pessoas invistam, tá certo? Então, não está no momento de vender, sair desesperado, não está no momento de não olhar mais pra Bolsa, de não olhar mais pros fundos, estude, tem fundos ainda que podem se valorizar, tá certo? E olha aí nos dois, de olho no lance, depois eu vou vir aqui falar, hein, de olho no lance, setor aí, laje e shopping. Tá legal, pessoal? Um grande beijo de luz, comenta aqui comigo, qual é o fundo imobiliário que você mais gosta na sua carteira? Carol, isso aqui eu não tiro, vou levar pra aposentadoria, eu quero saber, quando eu estiver bem velhinho lá, vou estar velhinais ou velhinha com esse fundo, comenta aqui comigo, qual é o fundo imobiliário que você mais gosta na sua carteira? Tá certo? Um beijo de luz, eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece e até o próximo vídeo.